O deputado Marcelo Freixo Presidente, primeiro saudar os trabalhadores da CEDAI aqui presentes na Assembleia Legislativa é muito importante esse movimento de garantia do que é público e a CEDAI pertence ao Rio de Janeiro água e esgoto é um direito e a bancada do PSOL será sempre contrária a qualquer projeto de privatização da CEDAI nessa casa mas pela ordem que peço a vossa excelência desrespeito ao que aconteceu hoje e guardo a relação com o pleito desses trabalhadores aqui hoje na Assembleia Legislativa na comissão, senhoras e senhores deputados na comissão de educação hoje nós tivemos uma audiência sobre a FAETEC deputado Conte Bittencourt que preside a comissão de educação uma das comissões mais eficientes dessa casa nós tivemos uma sessão sobre a FAETEC e nós sabemos que todo o campo da educação vive hoje um movimento muito forte de trabalhadores com uma greve muito grande na universidade nas escolas, na FAETEC e há uma questão central que diz respeito aos terceirizados sabemos a razão do grande número de terceirizados no Rio de Janeiro isso foi uma política de Estado uma política de redução do papel do Estado de ampliação do número de terceirizados e hoje a gente viu no que está dando são famílias que passam fome são famílias são 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 famílias tem razão são famílias que nós sabemos perfeitamente que estão nesse momento em situação dramática e muitos dos movimentos de greve são solidários a essas famílias de terceirizados então quando trabalhadores vêm a essa casa e que não quer que seja privatizado que quer que seja público é bom a gente olhar o que está acontecendo hoje com esse processo de terceirização para a gente saber a consequência disso dessa redução do papel do Estado mas nós hoje na Comissão de Educação aprovamos um requerimento de informação e é isso que socializa o conjunto de deputados e deputadas para que possam ser autores para que não fique restrito aos deputados da Comissão de Educação um requerimento de informação a FAETEC exigindo conhecimento de todos os contratos com as empresas terceirizadas para sabermos quem são os donos dessas empresas qual o valor pago por cada contrato qual o valor pago para a empresa qual o valor repassado aos funcionários qual o tamanho dessa dívida com os terceirizados para que a gente possa ter a clareza e a transparência de um elemento central e fundamental então os deputados e deputadas que quiserem ser autores desse requerimento de informação quanto a questão dos terceirizados estão evidentemente convidados para se darem em conjunto com os deputados da Comissão de Educação se hoje os trabalhadores da SEDAI lotam essa casa dizendo que não querem a privatização é bom que o conjunto de deputados e deputadas olhem para os terceirizados dessa política de redução do Estado desse governo para saber a situação que chegamos eles estão cobertos de razão na garantia do que é público obrigado